Olá meu amigo e minha amiga baixista bem vindo a mais um vídeo do canal nesse vídeo quero falar sobre os modos da escala menor harmônica, as inversões dessa escala todo mundo conhece os modos gregos né e muitas vezes os modos dessa escala às vezes são pouco conhecidos a só utilização né como que onde a gente pode aplicar e tudo mais né então assim é de cara eu já peço para que você fica até o final do vídeo porque no final do vídeo vou falar um pouco sobre a conclusão disso né de quais modos eu acho mais importante quais modos são essenciais a gente estudar quais a gente não precisa se dedicar tanto e também vou dar indicação de alguns vídeos assim pra você que está procurando aí escalas se aprimorar nesse assunto também vou indicar alguns vídeos aqui do canal para que você possa seguir aí nos seus estudos tá então vamos começar entendendo o que que é a escala menor harmônica tá é a escala menor harmônica ela é formada pelos seguintes intervalos tônica segunda maior terça menor quarta ajusta quinta ajusta quinta ajusta quinta ajusta sexta menor e sétima maior é esse que é o grande diferencial dessa escala é uma escala menor com sétima maior pensando em dó essas notas seriam então tônica é o dó né segunda maior é terça menor e bemol quarta ajusta fa quinta ajusta sol sexta menor lá bemol sétima maior se então essa já é a primeira escala a própria escala menor harmônica é uma ótima opção para você utilizar ela gera um acorde menor com sétima maior então é uma ótima opção para você utilizar um acorde menor com sétima maior mas também é a gente pode utilizar até um acorde menor com sétima para criar tensão né para criar uma sonoridade um pouco diferente certo então essa já é a primeira escala tá a essa escala menor harmônica legal a gente tomar um pouco de cuidado com essa sexta menor tá é tentar usar como nota de passagem né essa distância da sétima maior essa sonoridade é bem interessante então procura usar como nota de passagem evite um pouco reposar nessa sexta menor as outras notas todas são são todas som bem sobre o acorde o segundo o segundo a escala o segundo grau aqui seria um lócrio com sexta maior tá é se a gente pegar essa mesma escala e partir da nota ré né ou seja na verdade é é enxergar a tônica na corda ré é assim que a gente chega nessa escala mas eu vou dar um exemplo em dó para você sentir a diferença de uma escala para outra o importante dessas escalas é você estudar em todos os tons tá então vou falar ela em dó certo então lócrio com sexta maior segundo grau da menor harmônica é formado pelos seguintes intervalos tônica segunda menor terça menor quarta justa quinta diminuta sexta maior e sétima menor em dó teremos essas notas aqui ó dó dó ré bemol segunda menor mi bemol terça menor quarta justa que é o fá quinta diminuta que é o sol sexta maior que é o lá e sétima menor que é o si bemol esse modo ele gera um acorde meio diminuto né aquele acorde menor com sétima e quinta diminuta tá é o quais as observações segunda menor para esse acorde não não é muito legal então toma cuidado na hora de usar essa nota e esse acorde ele aceita sexta menor e não sexta maior então já é uma sonoridade um pouco diferenciada um som um pouco diferente para você tocar sobre esse acorde mas eu uso eu acho legal eu gosto desse som tá lembre-se que no final vou falar um pouco mais sobre essas questões aí bom é terceiro grau da escala menor harmônica seria um jônio com a quinta aumentada tá um jônio sustenido 5 né em dó vamos ter é antes né de falar as notas desculpe é os intervalos tônica segunda maior terça maior quarta justa quinta aumentada sexta menor sétima maior terceiro grau da escala menor harmônica em dó temos então a tônica o próprio dó segunda maior o ré terça maior o mi quarta justa o fá quinta aumentada que é o sol sustenido sexta maior que é o lá e sétima maior que é o si então essa escala gera um acorde maior com sétima maior ou um acorde maior com sétima maior e quinta aumentada desculpem ou um acorde maior com sexta e quinta aumentada tá então podem ser podem ser esses dois acordes tá e aí aquela história é nota para tomar cuidado é a quarta justa não é um som muito interessante para ser tocada em cima desse acorde mas ela cria aquele intervalo de um tom e meio entre a quinta aumentada e a quarta justa então isso é uma característica muito forte muito marcante da escala menor harmônica e que todos os seus modos vão ter claro e que é legal dar uma certa ênfase quando você vai aplicar essas escalas tá então tá aí jônio aumentado quarto grau da escala menor harmônica seria um dórico sustenido onze tá um dórico com a décima primeira aumentada ou a quarta aumentada tá os intervalos são tônica segunda maior terça menor quarta aumentada quinta justa sexta maior e sétima menor se bemol em foto em dó nós ficaria assim ó tônica dó segunda maior ré terça menor mi bemol Quarta aumentada fá sustenido quinta justa sol Sexta maior Lá Sétima menor Si bemol Certo? Esse modo gera um acorde menor com sétima menor Ou um acorde menor com sexta Certo? Agora Ele seria todo legal Você poderia tocar de todo certinho Se não fosse a quarta aumentada A quarta aumentada não é uma tensão muito interessante Para esse tipo de acorde Mas cria um som diferente E eu gosto de usar também Certo? Seguindo então Quinto grau da menor harmônica Seria um mixolídio Bemol 9, bemol 13 Seus intervalos Tônica, segunda menor Terça maior Quarta justa, quinta justa Sexta menor E sétima menor Em dó teremos Tônica Dó Segunda menor Ou bemol 9 É o ré bemol Terça maior Mi Quarta justa, fá Quinta justa, sol Sexta menor Sexta menor Lá bemol Sétima menor Si bemol Essa escala gera um acorde dominante Um acorde maior com sétima menor E as suas tensões E as suas tensões são essas Seria o anona menor E o bemol 13 É legal para esse tipo de acorde E uma nota que é legal a gente tomar cuidado É a quarta justa Para esse tipo de acorde não funciona bem No caso aqui seria o fá Não funciona bem Então é legal Não repousar nessa nota Sexto grau da escala menor Harmônica Seria um lídio Sustenido 9 Uma escala bem diferente Então os intervalos Tônica Segunda aumentada Terça maior Quarta aumentada Quinta justa Sexta maior Sétima maior Pensando em dó Teríamos Tônica O dó Segunda aumentada Ré sustenido Terça maior Mi Quarta aumentada Fá sustenido Quinta justa Sol Sexta maior Lá Sétima maior Si Certo? Essa escala gera um acorde maior Com sétima maior Ou maior com sexta Agora Ela também seria toda Certinha Se não fosse o caso Aqui Da segunda Da nona aumentada Que também É a mesma coisa Que terça menor Então seria uma escala Que ela tem duas terças A terça maior E a terça menor Vamos dizer assim Então não seria uma escala ideal Para esse tipo Para o acorde maior Porém Cria-se um som diferente Então Eu também gosto de usar Também acho legal Saber aplicar isso Então Essa é uma questão Que tem que tomar um pouco de cuidado Se sustenido nove É uma nota Que pesa muito Sobre o acorde E o sétimo grau Da escala Que seria Um diminuto Chamado Alguns chamam de diminuto De sétimo grau Outros Tem vários nomes Essas escalas mudam um pouco De nome As vezes os nomes Que eu estou usando aqui Outro Outro músico Acaba mudando um pouco O nome O importante é entender A formação Então depende muito De qual escola você segue Depende muito De qual é a tradução Que se faz Desses nomes E tudo mais Tá bom Então Essa sétima Seria o diminuto De sétimo grau Foi assim que Eu aprendi Foi assim que Muitas pessoas Tem muitas pessoas Que chamam Esse 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 modo Então Ele seria como Qual é a formação dele Ele teria tônica Ele teria segunda menor Ele teria a segunda aumentada Teria terça maior Teria quarta aumentada Ou quinta diminuta Quinta aumentada Ou sexta menor E a sexta maior Então é um modo Que não tem a sétima Tá E ele gera um acorde diminuto Dentro do campo harmônico Né Da menor harmônica Ele gera um acorde diminuto Porém Essa escala Ela não é nada útil Para o acorde diminuto Porque ele Ela tem Muitas coisas Que não funcionam Num acorde diminuto Né Vamos ver as notas Aqui Então pensando em dó A tônica É o próprio dó A segunda menor Que é o ré bemol A segunda aumentada Né Que pode ser também A terça menor Que é o me bemol Que é o me bemol Que é o ré sustenido A terça maior Que vai ser o mi A quarta aumentada Ou quinta diminuta Fá sustenido Ou sol bemol A quinta aumentada Ou sexta menor Que é o sol sustenido O lá bemol E a sexta Que é o lá Então dentro Dessa distribuição Nós temos Fiz aqui o arpejo De dó diminuto Nós temos o acorde diminuto Porém Para o acorde diminuto Tem várias coisas Dessa escala Que não funcionam Tá Então desde o começo Aqui a segunda menor Não é interessante A terça maior Tampouco Né Não tem nada De interessante Nela Também Tá Então é uma escala É Não muito legal Assim Para esse tipo De acorde Não funciona Muito bem Não Tá Bem E como prometido Lá no começo do vídeo Vou falar um pouco Aqui das minhas conclusões Sobre o que você precisa Realmente estudar Dessas escalas E realmente Você precisa estudar todas E tudo mais Né Eu costumo classificar Em níveis Depende Os níveis Né Que você quer chegar Né Não Níveis de De ser melhor ou pior Nada disso Níveis de sonoridade Entende É isso que eu quero dizer Níveis de sonoridade Que você quer colocar No teu improviso Né Então digamos assim Que você fala assim Poxa Cleber Me fala aí Que eu tenho que saber Desses modos Que eu não posso Jamais deixar De estudar Então Eu Citaria dois Que é O primeiro grau Né A própria Menor harmônica E o mixo Bemol 9 Bemol 13 Né O mixolídio Bemol 9 Bemol 13 Essas duas escalas Seriam ali O essencial Né Você teria que Ter elas Na mão sim A menor harmônica Ela Ela é ótima Pro acorde menor Com sétima maior Como eu disse Mas ela também Funciona bem Se você quer criar Tensão No menor Com sétima Né Mas ela também Tem uma característica Muito legal Porque Como o campo harmônico Ele gera A cadência Dois Meio de minuto Cinco Sete Um menor Né Ou seja Ré Meio de minuto Sol Sete E dó O próprio campo harmônico Gera isso Então Nessa Nesse contexto Desses três acordes Você pode Já Direto usar ela É muito comum Que os músicos Improvisem usando direto ela Então numa cadência Onde tem lá Um ré Meio de minuto Sol Com sétima E resolve Num dó menor Né Que pode ser Até um dó menor Com sétima mesmo Não precisa necessariamente Ser com sétima maior É normal Que os músicos Apliquem Essa escala Para a cadência Toda Então Vale a pena Estudar Por conta Disso também Agora O mix Bm9 Bm13 É essa questão Mesmo De som Né De você Criar Essas tensões Em cima Desse acorde Né Muitas vezes Você vai ver Até o acorde Cifrado Assim Né Como Sol Sétima Bm9 Bm13 Então É uma escala Bem interessante Para você Usar sobre Esse acorde E além do mais Eu não falei Anteriormente Mas a escala O mix Bm9 Bm13 Ele também Gera um acorde Sus Né O suspenso Né Que é quando a gente Toca A terça Pela quarta Né E aí também Para um suspenso Que tenha essas tensões Né Suspenso Que tenha A nona menor E a décima terceira É menor Também Então Essas Essas duas são essenciais Bem Mas aí Você quer algo a mais Além dessas duas Né Eu quero ter um som Quero ter sons Mais sons diferentes Aqui no meu improviso Então Eu colocaria O lócrio Com cesta E o jônico Aumentado Nessa Nesse novo nível Vamos dizer assim Tá Então O lócrio Com cesta É aquela história Como eu disse É legal A nona Não é Um som muito interessante Para esse tipo de acorde E nem até A cesta maior Né Mas É uma sonoridade Se você souber Dosar Tomar cuidado Com essas notas Que Usar essas notas Mais como notas De passagem Você tem Sons diferentes Para serem tocados Sobre o acorde Meio diminuto E o mesmo acontece Para o jônico Aumentado Tá Não é uma escala Muito ideal Mesmo Para o acorde Com quinta aumentada Né Acorde com sétimo maior Quinta aumentada Ou com sexto Quinta aumentada Aqui quinta aumentada Não é uma escala Muito ideal Por conta Dessa quarta justa Porém Essa quarta justa Ela cria Esse intervalo De um tom e meio Né Que você pode explorar Nas suas melodias Né Entre a quarta E a quinta aumentada Gera Esse um tom e meio Então Fica uma sonoridade Diferente Para você usar Sobre esse acorde Tá Então É Eu acho bem interessante Agora Para um nível Vamos dizer assim De sonoridades Bem Mais exóticas Vamos chamar assim Né Eu colocaria O dórico Com o sustenido 11 E o lídio Sustenido 9 Tá São duas escalas Que tem sonoridades Bem exóticas Se você aplicar Sobre os seus Respectivos acordes Né Então vamos lembrar Dórico Sustenido 11 Sobre um acorde Menor Com sétima E o jônico O Desculpe O lídio Sustenido 9 Sobre um acorde Maior Com sétima Maior E o maior Com sexta Então Esses intervalos Pouco Que não são nada Tradicionais Né Qualquer regra Você vai ver Que não Não se aceita Esses intervalos Essas tensões Nesses acordes Né Sustenido 11 Para o menor E o sustenido 9 Para o maior Não se aceita Essa Esse tipo De tensão Para esse tipo De acorde Porém Eu acho legal Explorar Eu gosto Né Então é isso Que eu quis dizer Aqui no final São os três níveis O essencial Um nível Intermediário E um nível De sonoridade Avançada Então lembrando Não é um nível De sabedoria Mas de som Tá Isso que eu quis dizer E como eu também Disse No começo Do vídeo É Vou procurar Aqui Vou deixar A sugestão De alguns vídeos Que eu já fiz Então eu tenho Aqui um vídeo Onde eu dou Exemplos De seis escalas Para você Usar sobre O acorde Dominante Um outro Onde eu falo Sobre seis escalas Para você usar Sobre o acorde Menor Com sétima E um outro Ainda Onde eu falo Sobre seis escalas Para você usar Sobre o acorde Maior Maior Com sétima Maior Então eu deixo A sugestão Aqui para você Conferir E se você Tem interesse Nesse assunto Quer se aprofundar Em escala Quer buscar Formas De estudar Isso de uma forma Prática De uma forma Que realmente Vai te dar A habilidade Para tocar Essas escalas Desse Desse A sugestão De outros dois Vídeos De livros Que eu já lancei Onde eu Leio E-books Livros virtuais Digitais Onde eu dou Vários exemplos Explico Várias escalas Para que você Possa Estudar Isso E com exercícios E com Playbacks Back and tracks Para você Tocar Junto Então seria Escalas na prática Para baixistas Volume 1 E escalas na prática Para baixistas Volume 2 Deixo aqui a indicação Também Para você Na descrição Do vídeo Tem o link Também Ali você Vai conseguir Ter acesso A todos os livros Que eu tiver lançado Até os que eu lançar Após esse vídeo Nesse link Você vai Conseguir encontrá-los Lá Então é isso É um assunto Vastíssimo O vídeo ficou longo Por conta disso Espero que você Tenha gostado E Deixe aí os comentários Deixe as sugestões E eu pretendo Voltar Em cada uma Dessas escalas Dar exemplos práticos Mostrar a sonoridade Disso Para que você Tenha As ideias As diferenças De sons De cada uma Dessas escalas Certo? Então é isso Obrigado Para você Que ficou até o final Do vídeo Não deixe de se inscrever Compartilhe Comente E bons estudos E bons estudos Musik Legenda Adriana Zanotto